Hoje eu trago três perfumes importados masculinos que estão entre os melhores lançamentos do ano. Esse é o mais fresco e versátil das três opções. Light Blue Pour Homme Forever, Eau de Parfum de Dolce & Gabbana. Um perfume que tem uma toranja cítrica, efervescente, deliciosa. Perfume para o uso no dia a dia, com notas cítricas, aromáticas, base amadeirada. É perfeito para ser usado o ano todo. Invictus Platinum de Paco Rabanne, o mais versátil da linha Invictus. Traz uma lavanda aromática, nota de hortelã, notas cítricas, base amadeirada. Consegue ser despojado, jovem, divertido. Mas também consegue passar algo empresarial, um jovem de sucesso. Um perfume para o dia a dia, para o trabalho, para os negócios. E que se projeta bem, é um dos melhores do ano. E esse é o lançamento mais sexy do ano até o presente momento. Le Bon, Le Parfum de Un Pogoutier. Combinação de coco com nota de abacaxi, base amadeirada, uma fava tonca, adocicada, deliciosa. Muito sexy, vai te render muitos elogios. É o mais transante entre as três opções de hoje. Você encontra os perfumes no site The King of Tester. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com geral e me segue para mais dicas.